LP, Tubarão, Falcão Rolê de cidade de interior Hoje o nóis não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de Fivela e Chapéu Rai Lucão, o Sonzão e o Sul Filme Pretão E elas na carroceria, bate a bunda no chão Rai Lucão, o Sonzão e o Sul Filme Pretão Elas na carroceria Dentro da Rai Luz, ela movimenta no metido Tuts, Tuts, vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz, ela movimenta no metido Tuts, Tuts, vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz LP, no Balcão do Pará Rai Luz, o Luz de Cidade de Interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de Fivela e Chapéu Rai Luz, o Sonzão e o Sul Filme Pretão Elas na carroceria, bate a bunda no chão Railucão, e o sonzão, e o sofilme pretão E elas na carroceria Dentro da Railux, ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando, e eu pegando ela O pau torando Dentro da Railux, ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando, e eu pegando ela O pau torando Dentro da Railux LV, o palcão do Barão E pra você não esquecer É mais um LV E pra você não esquecer E pra você não esquecer